Salve molecão, tá procurando uns kit aí, qual que é a fita? Tendo umas corovas, umas calças swag, conta, conta? Tá de tiração né meu mano, mas aí troco, já tem um mano aí que me atende aí De falar que é o boy que tá aí, mano tá aí meu do ano passado, se cê lembra? Ah, foi você que comprou aquela socle pesada lá né, cê é louco Por causa dessa venda aí o moleque virou logo gerente, amigão É nada, ó que fita da hora hein tio, ó, progrede Mas aí meu pai, sem maldade, cê já chegou aí todo piruleiro aí, pai Oferecendo uns bagulho que não é de agrada aí, nossa aí Mas aí sem maldade, mas vai tá te dando a segunda chance aí Faz um favor pra mim aí, truta, desse só ocle pra mim faz um favor Que esse é o seu dia de sorte, você é o mais novo gerente nessa vaga Nós é louco, passa o rodão, os malucleira aí de novo Nós é louco, passa o rodão, os malucleira aí de novo Modinha nós atropela, pisa com assalt no rosto Nós é louco, não é surpresa pra ninguém Swag seu fofo, vixi, não vê que não tem Nós é louco, não é surpresa pra ninguém Swag seu fofo, vixi, não vê que não tem Acordo 24, cacazando com brilho dos quilates De AP veste e rouba a cela Destanca, 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 destanca Destanca no rosto, adigo de coleção Com as melhor peça tá comigo Square é de série ouro Com as leite, black e mídia Blusa da outra estrela, com caveirão fica chave Blusa da outra estrela, com caveirão fica chave De medo sou ver se top, legenda senhor de a net Swag, lanter, jorra, com a tropa ideia foca Swag, lanter, jorra, com a tropa ideia foca É o bonde dos malocleiros, igual nós cabelos Voa, 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 voa Nós é louco, passa o rodão, os malocleiros aí de novo Nós é louco, passa o rodão, os malocleiros aí de novo Modinha nós atropela, pisa com assalt no rosto Nós é louco, não é surpresa pra ninguém Swag, seu fofo, não vem que não tem Nós é louco, não é surpresa pra ninguém Swag, seu fofo, não vem que não tem Caralho, tiro o brum, slotinha tá até passando mal Tenta, 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 mas só tu é o mais chave da sua pitain Fica-se, ou, a sua pitain Tenta, 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 tenta E isso para quem não tem Música